É muito bom estar ligado com vocês aqui na Boas Novas, o programa Voz Mulher já está no ar, um pouquinho diferente hoje, mas da mesma forma estamos aqui para adorar a Deus, para agradecer, para trazer a Ele, lançar sobre Ele as nossas ansiedades porque Ele tem cuidado de nós, esse é um texto favorito meu da Bíblia, em primeiro a Pedro, eu creio que capítulo 5 verso 7 e Ele é real ainda hoje, Ele valia para Pedro e ainda vale hoje, você pode lançar sobre Deus os seus cuidados, as suas preocupações, as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você e nós vamos refletir hoje na palavra sobre uma mulher que fez isso, uma mulher preterida, uma mulher desprivilegiada, como tantos hoje se sentem mas Deus estava cuidando dela, como Ele cuida também de ti nesse momento e nós vamos hoje trazer então para Ele o que está preocupando a gente você pode ligar já, se já não ligou pode ligar para a gente, os contatos estão na sua tela você pode passar e-mail, pode deixar recadinho para a gente, seu pedido de oração no Facebook, no Twitter pode mandar o SMS, pode ligar para o nosso call center, enfim e claro, nós sempre estamos no desafio para mantermos o programa Voz Mulher no ar para boas novas estar no ar chegando na sua cidade, sem que nenhum canal tenha que ser tirado do ar por impossibilidade de pagarmos, o desafio é sempre real, o risco sempre existe não estou dizendo isso para ameaçar ninguém, porque é verdade mesmo eu estou compartilhando com você a necessidade e o desafio e convidando você a fazer parte deste projeto missionário se tornando agora um semeador, uma semeadora da Voz Novas da mesma forma, através do nosso site ou no nosso call center você pode ligar agora e obter informação em como se tornar um semeador, uma semeadora você poderia perguntar, mas como Rebeca? A gente propõe pelo menos um real por dia, 30 reais por mês o que você faz com um real num dia? Mas com esse dinheiro você mantém um farol aceso na escuridão trazendo a mensagem de paz, de consolo, de ajuda para as famílias que precisam e sabe com quem Deus conta? Com você e comigo, conosco eu já sou semeadora, você já é? Então está na hora bem-vindo ao nosso grupo de semeadores que sustentam a Boas Novas do programa Voz Mulher nós vamos agora falar com Deus, entregar a Ele todas as nossas preocupações a agradecer pelas bênçãos recebidas, não é verdade? e vamos preparar também para ouvir Ele falar conosco Pai, nós te agradecemos por esse momento especial em que temos a oportunidade de estar em tantos lugares diferentes do Brasil e do mundo através da Boas Novas, é um milagre receba a nossa gratidão Senhor, receba o reconhecimento que é a Tua mão que faz isso Pai, receba também Pai, o meu pedido de que Tu abençoes e recompenses Pai cada semeador, cada semeadora Pai, da Boas Novas, do programa Voz Mulher que cooperam até com sacrifício, quem sabe, retribui, abençoa Senhor porque desta forma esta obra está sendo feita olha para cada necessidade, olha para a dor, olha para o medo, olha para a afronta olha Senhor, para o sentimento, quem sabe, de abandono que essa pessoa está sentindo hoje fala conosco, fala comigo, fala com essa pessoa que está ligada conosco recebe hoje a nossa gratidão, recebe hoje a nossa adoração porque só Tu és Deus nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho, amém cante comigo, quão bondoso o amigo é Cristo é um hino favorito meu e ele marcou a minha vida eu sempre, não sei dizer quanto que eu aprendi eu acho que na minha infância esse ano mas ele marcou para mim, porque em Manaus quando eu cheguei, quando eu casei com o Samuel eu me lembro que a gente estava lá todas as noites da semana na igreja porque o seminário, o Ibadan que tinha sido fundado pelo pastor Samuel aliás, o pastor Cebide, o pastor Samuel ajudou ele funcionava também na igreja e eu me lembro então que nas quartas-feiras o pastor Cebide dirigia, ele dirigia o culto e às vezes não havia quem tocasse então quando eu chegava na quarta-feira e logo na primeira quarta-feira que eu estava em Manaus que a gente estava no seminário o Samuel falou olha Rebeca, você pode ir lá ajudar o pastor Cebides e o primeiro hino que ele pediu foi o 200 da APA quão bondoso nunca esqueci aquele hino marcou me identificou com aquele momento de chegada momento de desafio difícil para mim em Manaus Jesus quer ser o seu amigo cante comigo agora a letra está na sua tela quão bondoso amigo é Cristo carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor falta o coração dorido gozo, paz, consolação tá faltando antes isso? sabe por quê? isso é porque não levamos tudo a Deus em oração tu estás fraco e carregado de cuidados e temor a Jesus refúgio eterno vá com fé teu mal expor teus amigos te desprezam conta-lhe isso em oração e com seu amor tão terno paz terás no coração Cristo é o verdadeiro amigo disto prova nos mostrou quando pra levar consigo o culpado encarnou derramou derramou seu sangue puro nossas manchas pra lavar gozo em vida e no futuro nele podemos alcançar Cristo é um verdadeiro amigo eu acho que como ele tem não então aproveita seja amigo dele porque se você for amigo dele ele será o teu amigo ele está ali disponível mas a iniciativa o passo a bola está contigo se a pessoa não imagina Deus não vai olhar pra mim eu já errei muito já pequei muito eu sou uma pecadora eu sou a bola está contigo se você disser Senhor me perdoa me ajuda eu preciso de um amigo ele vem na hora ele está tão perto quanto a menção do nome dele é só você mencionar o nome dele e ele se fará presente e ele é verdadeiro amigo ele é amigo fiel nossa não sei o que seria da minha vida se não fosse Jesus bem nós temos aqui várias participações e de pedidos de oração inclusive você pode continuar mandando a sua se a gente não lê não se preocupa não todas elas são encaminhadas também além de orarmos aqui por elas pra a missão com mulheres em Belém o círculo de oração de Belém do Pará e a gente continua orando por cada pedido de oração que é compartilhado com a gente não apenas no Boas Mulheres mas todos os que são enviados para Boas Novas estou no tempo de espera em minha vida sentimental esperando em Deus o meu esposo o meu varão peço que orem por minha vida espiritual e sentimental Deus abençoe a todos fiquem na paz é a Andréia que faz esse pedido de oração Senhor Jesus Cristo seja o bispo da minha alma a Elisete entrou e fez essa oração bonita eu creio que não é só ela que ora não ela está pedindo que o Senhor seja o bispo da alma dela eu não quero mais andar sozinha ser orgulhosa independente de Deus e nem mais quero depender das minhas próprias forças não quero me estribar no meu próprio entendimento nem mais andar conforme os conselhos do ímpio de coração nem mais me deter no caminho dos pecadores amém nós nos juntamos a você Elisete com certeza essa é uma oração que todos nós precisamos fazer de vez em quando por favor não citem nossos nomes e claro a gente não vai citar você pode inclusive não identificar ou simplesmente pedir que a gente não lê quero que orem pelo meu esposo ela coloca o nome entre parentes para que ele seja liberto das drogas para que consiga um emprego e se torne um homem responsável gente que oração você pode pensar poxa mas isso é o mínimo que você poderia esperar é verdade mas quantas pessoas não conseguem mas nós servimos um Deus que é poderoso conte com a nossa oração querida ela ora também que ela tenha forças para estudar e passar num concurso do mapa e pede oração também pela filha deles que ela tenha saúde proteção e paz vamos orar por essa família querida nós não mencionamos os novos mas Deus sabe exatamente quem eles são Deus sabe exatamente quem você é a paz do Senhor Jesus Cristo que o Senhor continue a caminhar conosco abençoe minha filha meu companheiro nos proteja e nos livre do mal também que me dê sabedoria nas decisões que preciso fazer discernimento nas escolhas e oportunidades e que eu possa enxergar e saber aproveitá-la de acordo com a vontade do Senhor é a Laura Oliveira de Fortaleza Ceará que gostoso tem alguém tem tantas pessoas ligadas com a gente no Nordeste a gente manda um alô para Fortaleza para Natal a gente manda um alô para começar lá em cima na verdade de São Luís do Maranhão daí a gente vem descendo ali para João Pessoa Paraíba Recife Pernambuco para Alagoas não é verdade? para Aracaju em Sergipe Maceió Alagoas Salvador Bahia um abraço carinhoso do Voz Mulher para todos vocês ligados não precisa ficar tristinho não quem está no Centro-Oeste um beijo aí para quem está em Cuiabá quem está em Campo Grande quem está em Brasília em Goiânia ligadinho com a gente toda a região Norte toda a região Sudeste Sul enfim que bênção ter vocês ligados aqui está a região Sudeste peço oração por uma amiga irmã de fé estou notando que com o tempo ela está esfriando espiritualmente estou muito preocupada com essa situação sua família não tem o hábito de ler a Bíblia para ela todos carecem de oração também peço por sua saúde pois fez recentemente uma cirurgia de catarata parabéns pelo novo estúdio a gente entende aí a questão de alguém estar lendo a Bíblia para ela se ela fez uma cirurgia de catarata então ela você vê uma coisa simples a diferença é que faz ter a palavra quando alguém não pode propriamente ler alguém que leia para ela parabéns pelo novo estúdio não esqueçam da minha família e da minha irmã Laurita que é telespectadora desde deste abençoado programa é a Rose Clé de Cariacica obrigada Rose Clé por ter você ligadinha com a gente vamos orar pelos seus pedidos de oração amados irmãos e amigos em Cristo não gostaria de ser identificada nesse pedido de oração peço as irmãs do programa que orem por mim para Deus renovar a minha alegria no caminho do Senhor não sou desviada levo uma vida muito insatisfeita muito angustiada e carente de bênçãos me ajudem em oração que Deus me conceda visão de viver e trabalhar meu caráter para estar apto a receber novas bênçãos eu agradeço aqui do Rio Grande do Norte Senhor Deus apresentamos a Ti essas necessidades e pedidos de oração são pedidos que pessoas fazem por amigos por parentes pelo esposo pela filha são pedidos que pessoas fazem Senhor pela sua vida espiritual para terem crescimento para ter força e fé são pedidos que pessoas fazem por saúde por causas Senhor impossíveis enfim Senhor muitos também que não enviaram o pedido mas oram comigo agora nós estamos colocando a nossa confiança em Ti nós estamos fazendo menção do Teu nome Senhor nós estamos entrando com ousadia no Santo dos Santos para pedir pelo precioso e poderoso sangue de Jesus Pai uma saída uma resposta uma solução um despertamento uma cura uma libertação Senhor em nome de Jesus move Senhor move faça algo agora Pai pela Tua misericórdia e bondade nós te pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus Amém e agora nós vamos ter essa querida e especial participação da Andressa Vitória eu queria tanto ter asas de poder voar pra chegar até o céu e com Deus me encontrar todas as palavras não não vão conseguir falar eu não sei como vai ser quando lá na glória te ver sei que vou te abraçar e pra sempre viverei num lar de glória com os anjos vou cantar dizendo que Santo é Jeová maior prova de amor deu quando o Seu sangue Ele derramou me alegro ao lembrar que lá no Seu choro mas não haverá não existirá perseguição e dor pois lá na cruz Ele já levou quando morreu em meu lugar com os anjos com os anjos vou cantar dizendo Santo, Santo Santo é o Senhor o Deus Soberano a Ele toda a glória toda a honra e o louvor quero adorar exaltado adorado magnificado poderoso aplaudido entre as nações todos devemos dizer e reconhecer que Ele é Deus vencer o inferno e nas Suas mãos Ele tem todo o poder Ele tem todo o poder Ele tem todo o poder com os anjos vou cantar dizendo que Santo é Jeová e Santo é Jeová vai em prova de amor e quando o Seu sangue Ele derramou posso ser que posso me alegro ao lembrar que lá no Seu choro mas não haverá não existirá perseguição e dor pois lá na cruz Ele já levou quando morreu em meu lugar com os anjos vou cantar dizendo Santo, Santo Santo é o Senhor o Deus Soberano a Ele toda a glória toda a honra e louvor quero adorar exaltado adorado magnificado poderoso aplaudido entre as nações todos devemos dizer e reconhecer que Ele é Deus vencer o inferno e nas Suas mãos Ele tem todo o poder Ele tem todo o poder refletir um pouquinho sobre o legado de Agar Agar é essa mesmo a escrava egípcia de Sarai que naquela altura ela ainda não era Sara não um dos eventos que nós vamos meditar a respeito hoje ocorreram Sara ainda não tivera aquele toque aquela visitação do Espírito de Deus na vida dela ela vivia um momento em que ela mesmo já impaciente em esperar as promessas de Deus porque as promessas de Deus ocorrem no tempo de Deus todos nós temos dificuldades com isso eu não tenho nada que criticar Sarai este também é uma questão é um ponto frágil um ponto difícil na minha própria vida mas eu posso aprender com os erros ou com as situações que Sarai viveu e que Agar viveu e viveram juntas para aprender para a minha vida e Sarai então esperando na promessa de Deus vendo que não iria se cumprir ela resolveu dar o jeito dela ela tinha uma escrava egípcia essa história é descrita em Gênesis o capítulo 16 eu poderia simplesmente até ler de repente eu faço isso porque é auto-explicativo à medida que a gente lê a história é contada e você pode ou não se quiser mas acompanhar na sua Bíblia aí em casa no primeiro livro da Bíblia o Gênesis o capítulo 16 diz assim ora Sarai mulher de Abraão não lhe dava filhos ela era estéreo tendo porém uma serja uma serva egípcia de nome Agar disse Sarai a Abraão eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos toma pois a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela que era uma tradição cultural e até legal não era ilegal não era aceitável era legal naquele tempo e período mas era contra a lei de Deus Sarai ali ela desobedeceu ela não esperou e Abraão anuiu concordou com o conselho de Sara então Sarai mulher de Abraão tomou a Gá egípcia sua serva e deu-la eu acho que é mais fácil eu contar a história e deu ela para Abraão e falou olha Abraão eu quero que você deite com ela porque ela vai ter um filho e o filho vai ser meu mas acontece que uma vez que a Gar concebeu a Gar mudou de atitude ela era na qualidade de serva tinha sido comprada ela na verdade uma escrava não apenas uma serva no sentido mais comum que a gente conhece hoje mas uma escrava no sentido daquele tempo ela praticamente não tinha direitos não tinha nada que lhe favorecesse e então ela teve que obedecer ela estava ali à disposição de Sara para fazer o que Sara bem quisesse ou mandasse e quando então Sara deu essa ordem ela não teve alternativa e findou concebendo engravidando mas quando ela engravidou ela mudou algo aconteceu nela na forma dela agir na forma dela tratar a patroa dela e ela passou a ter uma autoconfiança um orgulho um sentido de desrespeito com Sarai Sarai caiu no conceito dela ela se sentiu superior e deixou evidente essa atitude de modo que Sarai ficou muito incomodada e a gente vê que a ferida se abriu mais ainda porque agora além dela não poder conceber tão facilmente a escrava dela ter concebida ela estava sendo literalmente desprezada pela escrava dela e o que ela fez então? ela foi lá reclamar com Abraão é Abraão a culpa é tua olha só o que aconteceu e Abraão falou alto lá Sarai na verdade não era nem Abraão era Abraão ainda Abraão falou alto lá Sarai quem inventou essa história nunca quis nada com a tua cela não quem inventou essa história foi você você vai faça com a sua serva o que você quiser aí só abrindo um parênteses a gente vê como nós somos como nós somos como seres humanos como nós somos no caso aqui específico como mulheres a gente faz uma coisa quando desanda a gente fala e culpa outro a culpa é tua tá vendo o que aconteceu não tinha nada a ver ele tinha participado tinha concordado é verdade mas quem criou toda a situação quem se adiantou quem quis encontrar uma solução porque aparentemente Deus não ia tomar providência foi Sarai então Sarai quer saber de uma coisa eu vou te mandar ela começou a maltratar a também enquanto a partida humilhar a H e H grávida naquela situação não aguentou e resolveu fugir e efetivamente fugiu e o que que ela fez bem pelo local que a gente vê Deus falando com ela diz aqui no verso 7 tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto junto a força no caminho de sul o caminho de sul era o caminho de volta para o Egito ela estava bem já na ponta sul de Israel e naquele local quando ela estava ali fugindo da patroa dela o Senhor enviou o seu anjo ao encontro de Agar é uma história muito curiosa porque de alguma forma a gente pensaria se fosse Sarai se fosse Abrão se fosse Jacó outro né mas a escrava e de alguma forma ela ela estava sendo orgulhosa estava tratando errada estava humilhando estava sendo insubmissa a sua patroa mas sabe nós temos que parar numa hora como essa e olhar de uma forma mais humana a gente lê coisas que são um pouco fora da nossa referência cultural e de tempo de história enfim e a gente vê assim com uma certa fresa mas a gente tem que entender e olhar que aquelas pessoas ali daquela história como estamos lendo aqui são pessoas exatamente igual a nós pensa o que é a situação de uma serva uma escrava que já não tinha seus direitos foi submetida de repente ela quem sabe um dia sonhava de repente algum outro escravo da casa ela ter um esposo ter seus filhos ter a sua família não ela foi entregue para um homem que era o esposo de outra mulher que não lhe daria atenção não lhe daria carinho como não deu quando Sarai procurou Abrão para reclamar da situação né de repente Abrão podia ter defendido Agar não ela está grávida ela está grávida de mim não não você faz com ela como você achar quer dizer essa indiferença era muito real na vida de Agar uma pessoa que além de escrava então era desprestigiada era era desprezada até e agora passou também a ser desprezada pela sua patroa que havia colocado ela naquela situação difícil claro que ela também teve a parcela dela se ela tivesse tido um pouquinho mas ela ela desprezou ela desprezou Sara ela ficou altiva ela ela tomou um posicionamento completamente diferenciado e a consequência foi que ela não aguentou o tratamento que ela como passou a receber por consequência e ela fugiu eu acho que hoje nós podemos ao falar do legado de Agar nós podemos imaginar quantas pessoas existem nesse mundo quantas pessoas existem no nosso querido Brasil que efetivamente estão ou se não estão se sentem naquele momento estão ou estão já há algum tempo numa situação completamente de risco uma situação de dificuldade econômica de risco social uma situação em que vivem num local onde impera muita violência quantas mulheres para ir para trabalhar para ir na padaria para ir no supermercado tem que passar por pessoas armadas ou seja vivem num ambiente muito opressivo um ambiente perigoso violento muitas vezes essa mulher você que me assiste é maltratada quem sabe você seja até espancada não aceite isso não é correto não é adequado ninguém pode fazer isso com você mas a gente sabe que isso acontece e que existem pessoas que estão nessa nessa posição mulheres quem sabe que de repente não estão numa situação tão crítica em termos econômicos ou sociais mas estão passando por um momento na sua vida em que se sentem completamente desprezadas humilhadas desvalorizadas sentem-se como se pessoas estivessem como que pisoteando a sua honra o seu valor próprio o seu amor próprio quantas pessoas nessa situação a gente olha especificamente para H ela convivia com preconceito constante pelo fato de ser estrangeira de ser egípcia ela vivia uma situação de miséria e abuso como serva o sofrimento e o abandono como mãe solteira porque mais na frente Deus acudiu a H duas vezes mais na frente novamente ela foi lançada fora por Sara por Sarai e novamente ela foi acolhida e cuidada pelo anjo do Senhor Deus enviou Deus foi ao encontro de H mas ela foi como mãe solteira desprezada pensa o que é você ser uma mãe solteira quem sabe você sabe você já passou por isso e você se vê abandonada teus pais não querem saber de você o pai da sua criança não querer saber de você e você ser escurraçada foi isso que aconteceu com a H ela se viu sozinha mãe solteira nesse momento específico que a gente está lendo aqui ainda grávida que é o momento que a mulher fica muito vulnerável o desespero de duas vezes pelo menos enfrentar de uma forma é eminente a morte nessa primeira vez ela se arriscou ela fugiu sozinha por um caminho que seria já pensou que sozinha hoje para o Egito você já esteve em Israel até hoje fala de um lugar inóspito um lugar não tem água seco assim muito complicado é o deserto do Sinai é isso que ela teria que atravessar para voltar para a terra dela no entanto ela estava tão sofrida que ela preferiu enfrentar literalmente uma morte possível do que ficar na situação que ela estava e naquele momento a gente lê no verso 13 especificamente em que Sarai em que Agar perdão fugiu da presença de Sarai estava indo para a sua terra tentando voltar vou pegar do verso 7 tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto ele perguntou para ela para onde você está indo e ela disse eu fujo da presença de Sarai minha senhora então lhe disse o anjo do Senhor volta para a tua senhora te humilha porque você está altiva você está orgulhosa você está agindo de forma errada é para você voltar te humilhar pedir desculpa porque eu vou cuidar de você disse-lhe mais o anjo do Senhor multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada e ali o Deus falou para ela como é que seria o filho dela falou que o nome dele seria Ismael e ali foi proferida uma palavra que eu vou te contar ela é verdadeira até hoje ele disse de Ismael ele será entre os homens como um jumento selvagem a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará a fronteira isso a todos os seus irmãos essa palavra é real até hoje para os descendentes de Ismael há uma 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 luta constante até hoje dos descendentes nós sabemos que os árabes são os descendentes de Ismael naquele momento em que H estava naquela situação tão crítica e que Deus falou para ela volta H volta abaixa tua crista e hoje eu sei que Deus está falando com você porque você está passando uma situação tão difícil e você fala Rebeca é impensável eu não vou voltar eu já fui humilhada demais eu já fui escorraçada demais calma calma porque Deus não pede de nós mais do que nós podemos fazer e na verdade quando Deus pediu é porque ele tinha a solução e olha a reação de H ela poderia dizer volto não Deus não volto não mas não foi isso que H respondeu para Deus ela disse assim para ele disse-lhe ainda opa verso 13 Gênesis 16 13 marca aí escreve anota algum lugar para depois você ler se você não puder ler agora então ela invocou ela começou a aclamar orar chorar na presença do Senhor que lhe falava e ela disse para ele tu és o Deus que vê pois disse ela não olhei eu neste lugar para alguém que estava cuidando de mim por isso aquele poço ela colocou o nome daquele poço significando o Deus que vê agardeou a luz e assim a história continuou de fato ela voltou se humilhou pediu desculpa mas o que que é o X hoje da questão o que que eu quero que você entenda a respeito dessa situação na verdade a gente de alguma forma foca mais fecha a minha nossa atenção no sofrimento nos damas nos problemas de H mas eu quero que hoje você coloque a sua atenção no cuidado que Deus teve com ela olha o preconceito que nós temos nós pensamos é se fosse Abraão se fosse Isaac mas H sim Deus não faz acepção de pessoas pode ser um servo pode ser um desprezado pode ser aquela pessoa para que ninguém dá valor Deus dá valor Deus vai ao encontro Deus ouve ele ouve da mesma forma que ele ouviu tanto que ele não foi ao encontro de Sarai não Sarai ficou lá ele foi ao encontro que quem estava na situação crítica naquele momento era Agar o legado de Agar para nós queridos é o testemunho de um crescente número de mulheres que hoje sem recursos e desfavorecidas se veem só mas elas não estão fora do cuidado de Deus sob nenhuma circunstância não há nada nada que fuja ao cuidado de Deus você fala assim então como é que Deus permitiu calma lá não vamos confundir as bolas as bolas aqui os alhos com os bugalhos na verdade a maioria das ou não as coisas que nós vivemos são as consequências das escolhas daquilo que a vida nos apresentou agora Deus está conosco por isso que o pecado é tão sério por isso que a divisão a quebra de relacionamento com Deus é tão sério porque isso significou que Deus já não teria como nos proporcionar tranquilidade completa paz total é isso que ele gostaria de fazer mas os nossos erros o nosso pecado colocou essa causou esse distanciamento que só pode ser transposto novamente através de professarmos a Jesus o seu filho foi o caminho que ele abriu não uma fórmula que eu inventei não está lá na Bíblia a Bíblia que conta essa história conta então qual é o caminho de volta para Deus o texto nos diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra olhando as pessoas quem é fiel quem é fiel não interessa ele está ali à disposição de todos ele não favorece só os queridinhos os fiéis ele está buscando tentando atrair o legado de Agar nos mostra ela até ali a gente não sabe de um andar de um relacionamento propriamente que ela tenha tido com Deus mas a gente vê que se ela conviver com Sarai e com Abraão que ela sabia de um Deus que era vivo o Deus Jeová Criador do céu e da terra e naquele momento então que ela fugiu desesperada numa situação digamos assim desprivilegiada em que ela havia sido de certo modo embora que ela tivesse uma culpa uma parcela da situação mas ela ela estava com certeza numa situação desprivilegiada mas Deus ouviu o choro dela Deus está ouvindo o seu choro nesse momento o legado de Agar nos mostra que os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas independente de quem elas sejam de que elas estejam completamente certas ah Deus não Rebeca eu cometi erros eu dei burradas eu andei no caminho dos pecadores eu fiz Agar não estava completamente certa mas Deus teve misericórdia ouviu o choro dela e foi ao encontro dela nós não estamos fora do cuidado atento do nosso Deus da mesma forma como Deus providenciou o que Agar precisava ele vai prover e cuidar de você daquilo que você precisa por mais impossível que pareça para Agar parecia impossível a ponto de ela fugir e se arriscar ir para um lugar perigosíssimo para poder de alguma forma sei lá tentar levar uma vida melhor mas quando ela teve o conforto e a minha oração hoje é que você abra o seu coração que você ouça a voz do Senhor dizendo minha filha meu filho eu estou vendo eu estou vendo eu estou com você você não está só eu estou acompanhando ah Senhor mas está demorando demais se Agar se Sarai tivesse feito essa oração as coisas podiam ter sido diferentes não tomado as coisas nas suas mãos e criado essa situação tão desagradável e injusta por causa da falta de fé da impaciência dela da mesma forma Agar os olhos do Senhor estavam sobre ela e quando ela a ficha caiu que Deus estava ali com ela e ela eu nessa situação Deus está aqui ela foi entender tu és um Deus Deus que vê ele é um Deus que vê e olha essa é uma das coisas que nós mais precisamos essa é uma das coisas que uma criança por exemplo mais precisa que simplesmente ela seja vista muitas vezes uma criança pronta faz malcriação age de forma agressiva sabe o que ela está precisando de atenção quantas vezes você já não fez coisas nos seus relacionamentos não só falando do conjugal dos outros mas na verdade o que você estava querendo atenção amor você estava querendo sentir que você estava sendo vista que alguém estava lhe dando importância e hoje eu estou dizendo para você Deus te dá importância Deus está vendo esta lição esta este é o legado de Agar a lição de que Deus independente da nossa circunstância independente de termos cometido erros ou não está com seus olhos sobre nós para nos ajudar até e quando a gente entende isso quando essa ficha cai há um conforto há uma cura há um bálsamo que é colocado naquela ferida que está doendo tanto no nosso coração que nos possibilita retornar às situações enfrentá-las porque fugir não é a solução a gala estava simplesmente fugindo quem iria acolhê-la quem iria cuidar dela no Egito naquele tempo uma mulher grávida mãe solteira a própria família dela provavelmente iria escorraçar quer dizer ela estava pulando da frigideira para o fogo igual fala a expressão popular mas quando a gente está numa situação transtornada a gente não toma boas decisões como a garra não tomou mas a visitação de Deus na vida dela a compreensão de que Deus compreendia de que Deus estava vivendo que Deus iria ajudá-la como de fato ele ajudou e hoje está aí a prova mundial de que ele ajudou pela descendência de Agar quando ela entendeu isso ela teve condição de rever a decisão equivocada que ela tinha tomado força para voltar se desculpar se retratar enfrentar a situação e não fugir dela hoje o Espírito Santo está falando ao seu coração e eu oro a minha oração nesse momento é que você entenda e você compreenda que ele te visite aí na sua casa na sua sala no teu quarto nesse hotel onde você me assiste que ele visite a sua vida e o seu coração quem sabe você esteja no cárcere num hospital ele está te visitando está dizendo meu filho eu sou o Deus que vê minha filha eu estou vendo nós vamos abrir o coração agora e Deus vai continuar a falar conosco através da Andressa Vitória que o nosso tempo já encerrou mas entenda que esse encontro esse momento com o Senhor vai virar a página vai mudar você vai ter condição de tomar uma decisão equilibrada correta de enfrentar a situação em vez de fugir dela ajudada ajudado por Deus o Deus que vê é o tempo de Deus é o tempo de honra é o tempo de glória é o tempo de crer que a vitória é nossa ele já determinou e a tua vitória chegou talvez você está atravessando um deserto o mesmo que Moisés atravessou com o povo de Israel sei que é difícil ver que o impossível se tornará possível quando tudo em volta diz que não é nessa hora que ele estende a mão pra agir todo o inferno se depara com o seu poder e os inimigos que lutaram contra ti vão perecer mas uma coisa eu tenho certeza que quando entra na batalha não falha e quando a lágrima cai dizendo que você está a gostar ele diz a página está virada essa situação é página virada creia meu irmão no fim dessa estrada o anjo apareceu entregando a vitória enxugue o prão no seu rosto e ague agora a sua jornada de muito sofrimento ela acaba e começa um novo momento é tempo de honra é tempo de glória é tempo de gozo tempo de vitória quando tudo é em volta diz que não é nessa hora que ele estende a mão pra agir todo o inferno se depara com o seu poder e os inimigos que lutaram contra ti não vão perecer mas uma coisa eu tenho certeza que quando entra na batalha não falha e quando a lágrima cai dizendo que você está a gostar ele diz a página está virada essa situação é página virada vem a meu irmão no fim dessa estrada o anjo apareceu entregando a vitória enxugue o prão do seu rosto e ague agora a sua jornada de muito sofrimento ela acaba e começa um novo momento é tempo de honra é tempo de glória é tempo de gozo é tempo de vitória o tempo chegou o tempo chegou o tempo chegou e é hoje é hoje é hoje obrigado Andressa Deus te abençoe que bom não é verdade essa jovem senhora está aqui cantando com a gente eu lembro da Andressa jovenzinha ainda acho que uns 15 anos de idade quando ela era com 14 quando ela começou a participar aqui na Boas Novas uma jovem hoje já é uma serva de Deus continua uma levita do Senhor e já casada e o CD dela vai para a Rosiclér de Cariacica e Espírito Santo parabéns Aziclé nossa produção vai fazer contato contigo quem participa do Boas Mulher de alguma forma é premiado então continue participando e com certeza o seu dia vai chegar mas sobretudo lembre e saiba que o Senhor está olhando para você Ele cuida de você Ele te dará a vitória a paz do Senhor Jesus e até o próximo programa Boas Mulher É na hora da noite da prova que Ele vem nos trazendo a vitória não, não pare Ele está contigo e te ama Ele é teu amigo não acredite quando o diabo disser que não porque devemos confiar no Deus de Arão Ele faz tudo pra te desanimar mas quem luta por você é o grande Jeová vai em frente nessa luta lute que vai passar a fornalha aquecida vai esfriar esse mar bravio que tenta te abogar vai acalmar as correntes que te cercam hoje todos verão cair as portas que estão fechadas vão se abrir porque todas as bênçãos o próprio Deus preparou para ti se na luta você pensa que Ele não vai aparecer e vai fracassar pois faltou o poder saiba que Ele matou mil com uma queixada só e com trezentos homens não deixou o Gideão só este Deus é poderoso e te dá autoridade pra vencer o mar inferno e podestade vou profetizar sobre a tua vida agora Ele vai entrar na guerra e mudar a tua história não acredite quando o diabo disser que não Ele faz tudo pra te desanimar mas quem luta por você é o grande seu amor vai o frente nessa luta a luta que vai passar a fornalha aquecida vai estrear este mar da vinho que tentar te afogar vai acalmar as correntes que te cercam hoje todos verão cair as portas que estão fechadas vão se abrir porque todas as bênçãos o próprio Deus preparou para agir não foi um homem não se na luta se na luta você pensa que ele não vai aparecer e vai fracassar pois faltou o poder saiba que ele mata o mil com uma queixada só e com trezentos homens não deixou-se ter anção esse Deus é poderoso te dá autoridade pra vencer o mal inferno e potestade vou profetizar sobre a tua vida agora ele vai entrar na guerra e mudar a tua história ele vai entrar na guerra e te dar a tua vitória oh 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 Legenda Adriana Zanotto